E bom pessoal, acaba de sair o capítulo 1047 de One Piece e com ele nós vimos ainda mais da luta entre Luffy e Kaido. E o melhor de tudo isso é que nos foi revelado o verdadeiro poder de Roger, o rei dos piratas. Então, vem comigo que no vídeo de hoje a gente vai analisar esse capítulo 1047 e presumir o que vem por aí. E não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like porque isso é muito importante para o crescimento do canal. Também ativa o sininho porque assim você não fica por fora de nada que acontece no mundo de One Piece. E bom rapaziada, o capítulo começa com Yamato tentando motivar Momo a criar as nuvens de fogo para segurar o Nigashima. E nesse ponto, Momo se recorda do momento que sua mãe o mandou para o futuro com a importante missão de reviver o clã Kozuki. E ele sente muito peso nisso pensando que não é capaz de salvar o seu país. Pois é, apesar de Momo a ter virado um dragão semelhante ao de Kaido, ele ainda não parou de ser um chorão. Mesmo ele continuando com essa briga interna de que não vai conseguir segurar a ilha de Onigashima, é bem provável que ele consiga tirar a força da determinação após lembrar de tudo que sua família sofreu. E com isso, ele vai conseguir segurar o pai de Wano. Bom, existem várias coisas que podem ocorrer nessa situação, pois o próprio Zunisha talvez segure a ilha, ou o Oda, que é o criador do anime da obra, vai nos surpreender deixando a ilha cair. Comenta aqui embaixo a sua opinião sobre o que vai acontecer com o Nigashima. Então voltamos para o combate de Kaido contra Luffy, que já começa com o Rei das Feras, surpreso porque o Luffy estava segurando um raio. Então, Luffy lança esse raio, só que Kaido consegue desviar. E galera, nessa hora a gente tem uma revelação que já era guardada há muito tempo pelos fãs de Opice, pois nessa cena, Kaido diz que uma Akuma no Mi não é o que leva um homem a conquistar o mundo, pois Goldroge não tinha uma fruta e ainda assim conseguiu fazer coisas grandiosas na sua época. Não é uma grande supressabedice, até porque a gente já viu outros grandes monstros dos mares sendo absurdamente fortes sem o uso de uma Akuma no Mi, como por exemplo, Oden, Heile, Zoro, Sanji e muito mais. Mas enfim, com isso, nós temos a certeza de que o Rei dos Piratas chegou onde chegou, mesmo sem ter uma Fruta do Diabo. Mas dando continuidade à luta, Kaido então dispara vários golpes contra Luffy, que diferente das outras vezes, não sofre tanto dano como sofria. Chapa de palha, então segura Kaido pelo peito contra suas mãos e voa entre as nuvens. Só que em seguida, Kaido lança golpes cortantes, que aí sim, vimos dando um verdadeiro dano em Luffy, fazendo ele sangrar. Retornamos então para a capital das flores e observamos o Porro de Wano, soltando seus balões, fazendo seus pedidos. E galera, ao ver as pessoas em Wano comemorando, a gente pode ver duas possibilidades. Ou o Momo irá usar o fogo desses balões para criar as nuvens e segurar o Nigashima, ou talvez o desejo e os sonhos das pessoas de Wano irá motivá-lo para que ele consiga realizar tal feito. Voltando para Kaido e Luffy, vimos o chapéu de palha mais uma vez tomando o Borobrit a queimar roupa. E dentro do domo, o velho Yogoro e os samurais restantes observam que o castelo vai cair. Porém, o velho Yogoro os questiona sobre o que eles preferem. Se preferem morrer perante a derrota de Kaido para Luffy ou continuar vivendo. Isso significaria a derrota do Luffy. Todos começam a rir, pois a resposta era evidente para eles. Só que digamos que o Kid pareceu não gostar muito da ideia. Pior que é engraçado, né? A gente vê um personagem casca grossa com o Kid ficar quieto e segurando seu orgulho para não dizer que não está afim de sacrificar. E no meio de toda essa cena de coragem e de sacrifícios samurais, a gente vê no subsolo o Sope gritando que não deseja morrer e que vai viver custo o que custar. Já no segundo andar do Salão dos Tesouros, mais uma vez Orochi volta a nos atomitar, dizendo que irá levar Yori para o inferno. Sério, vai. Será que esse maluco não vai morrer nunca? E no final do capítulo, Luffy chama por Momo que olha para o céu e fica espantado. Afinal, o Luffy fez um punho do tamanho de Onigashima que está indo na direção de Kaido. E galera, provavelmente esse será o golpe final de Luffy e com isso ele finalmente irá derrotar o Rei das Feras. No entanto, ele disse que Onigashima está atrapalhando e precisa sair do caminho, pois ele vai acabar com tudo e vai deixar a responsabilidade nas mãos de Momo, pois confia nele. Pois é, meio arriscado, né, querer deixar uma ilha inteira nas mãos de um moleque, né, mas a gente só vai saber se o Momo realmente vai conseguir no próximo capítulo. E antes de finalizar o vídeo, eu vou ler um comentário de um fã meu que disse o seguinte. E se por acaso o almirante da frota Kaino aproveitasse a situação atual de Wano para capturar o Luffy? Bom, confesso que seria interessante, né, e conhecendo o jeito sujo de trabalhar do Akaino, é bem capaz dele fazer algo do tipo. Alguns teorizam que o ex-almirante Aokiji iria aparecer e impedir que Akaino capturasse o bando-chapa de palha. Assim, acontecendo o grande reencontro entre o ex-almirante e o seu companheiro. Então é isso aí rapaziada, se você curtiu essa análise, deixa o like aí, é bem importante. Depois se inscreve, ativa o sininho e é isso. Fui, até a próxima.